Olá, eu sou Marcelo Poli e este é o Direto da Bolsa. Depois de fechar janeiro com 7,5% de queda, o Ibovespa inaugurava fevereiro, também em queda. O principal índice da Bolsa esticava para 8% sua desvalorização no ano. O mau humor de hoje tem mais uma vez a influência da China. O mercado confirmou o enfraquecimento da atividade industrial chinesa, que tem mostrado uma desaceleração do setor de serviços. Já era esperada essa queda de atividade, mas mesmo assim investidores repercutem mal essa confirmação. Enquanto isso, por aqui, as ações da Sabesp despencavam quase 5% maior queda do Ibovespa nesta segundona. É o seguinte, depois que o sistema cantareiro atingiu o nível mais baixo de toda a sua história, a presidente da Sabesp, Dilma Pena, anunciou um programa de descontos que poderá fazer com que o valor da conta de água e esgoto caia até 48%. Em resumo, quem economizar água terá desconto na conta. A ação ordinária da Sabesp é a segunda maior queda do Ibovespa no ano, perdendo 19%. Só fica atrás da CSN, que já perdeu 22%. Bom, seguindo com a temporada de resultados, o dia traz os números da Localiza. A empresa teve um aumento de 4,5% no lucro líquido, isso no quarto trimestre do ano passado, na comparação com 2012, totalizando R$ 90 milhões. Ações da Localiza subiam 1,65% na máxima de hoje. Localiza também a amarga queda em 2014, com perdas de 7% no acumulado do ano. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre o mercado, você encontra aqui em Exame.com. A gente se vê amanhã. 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 Obrigado.